Caio mais um escondido Lá vai arrastada a carcaça de luxo Um soldado exibe a pistola de ouro A bota de couro, o troféu do menino E mesmo a camisa vermelha de guerra Vai ser arrancada expondo seu bucho O furo letal, o corte no peito Em tempo real, a morte, o feito Na foto do outro com o moribundo Sorrindo pro iPhone, postando pro mundo A cara de espanto contrasta com a dança da felicidade Da cidade livre, é a sopa indigesta da humanidade Feita de crime, vingança e abuso Sobra o meu sentimento confuso Pra aquela cena que não esqueci Do tapa na cara de um homem ferido Que mesmo bandido ali era um homem Um homem ferido Um homem ferido Um homem ferido Um homem ferido Que mesmo com o moribundo Que mesmo com o moribundo Quero avançar, pero não puedo E me pregunto a donde Por que caminas, humanidade A pasos largos para trás Quero avançar, pero não puedo E me pregunto a donde E me pregunto a donde